Ele é penetra assim, ele é penetra, não deixa eu ser convite, dá o jeito de entrar Ele é penetra assim, ele é penetra, não importa onde eu vou, o rodo ele vai chegar Todo penetra cínico, é engraçado, em que eu como ele está em todo lugar Aniversário, casamento batizado, pra ele não precisa nem convidar Todo penetra cínico, é engraçado, incrível como ele está em todo lugar Aniversário, casamento batizado, pra ele não precisa nem convidar Ele é xerido, intrometido, apresentado, entra sem ser convidado, não liga pra quem falar No coquetel ou pare de formatura, o penetra tá madura, de fininho vai participar Ele é penetra assim, ele é penetra, com convite ou sem convite, dá o jeito de entrar Ele é penetra assim, ele é penetra, não importa onde eu vou, o rodo ele vai chegar Todo penetra cínico, é engraçado, incrível como ele está em todo lugar Aniversário, casamento batizado, pra ele não precisa nem convidar Ele é xerido, intrometido, apresentado, entra sem ser convidado, não liga pra quem falar No coquetel ou pare de formatura, o penetra tá madura, de fininho vai participar Ele é penetra assim, ele é penetra, com convite ou sem convite, dá o jeito de entrar Ele é penetra assim, ele é penetra, não importa onde ou como, logo ele vai chegar Ele é penetra assim, ele é penetra, com convite ou sem convite, dá o jeito de entrar Ele é penetra assim, ele é penetra, não importa onde ou como, logo ele vai chegar Ele é penetra assim, ele é penetra, com convite ou sem convite, dá o jeito de entrar Ele é penetra assim, ele é penetra, não importa onde ou como, logo ele vai chegar Ele é penetra assim, ele é penetra, com convite ou sem convite, dá o jeito de entrar Ele é penetra assim, ele é penetra, com convite ou sem convite, dá o jeito de entrar Ei, não se parra, pare e pense em mim, ou em nós dois, ou em nós dois Ei, estou aqui, pedindo pra você ficar, estou aqui, estou aqui Não, 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 deixa assim, em plantes o meu coração Vem me fazer feliz, é tudo que eu sempre quis Oh, meu amor, escuta, és minha paixão Desejo você, sempre você Desejo você, sempre você Não, 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 deixa assim, em plantes o meu coração Vem me fazer feliz, é tudo que eu sempre quis Oh, meu amor, escuta, és minha paixão Desejo você, sempre você Ei, estou aqui, pedindo pra você ficar, estou aqui, estou aqui, estou aqui Não, 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 não Te amo Eu amo você 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 Ai, 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 ai Lê, 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 lê Oi, 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 oi Esse é meu MP Pega que eu fiz pra você Dançar Eu sou multeiro Ai, 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 ai Lê, 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 lê Oi, 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 oi Esse é meu MP Pega que eu fiz pra você Dançar Alguma coisa Acontece no meu coração O que será que será É fogo ou paixão Nos bares da vida você Me encontrou É pau, é pedra É o fim do caminho Nesse dia branco Não sigo sozinho Essa chuva de prata São bingos de amor Meu bem, meu bem Será que você não vê? Não ouve nada Meu bem querer Valei-me Deus Afim do nosso amor Não tá com nada Ficar sem você Meu bem, meu bem Será que você não vê? Não ouve nada Meu bem querer Valei-me Deus Afim do nosso amor Não tá com nada Ficar sem você Mas meu amor Não é brinquedo de papel rachê Ai, 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 ai Lê, 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 lê Oi, 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 oi Esse é meu MP Pega que eu fiz pra você dançar Esse é meu MP Pega que eu fiz pra você dançar Alguma coisa acontece no meu coração O que será que será É fogo ou paixão Nos pares da vida Você me encontrou É pau, é pedra É o fim do caminho Nesse dia branco Não sigo sozinho Essa chuva de prata São pincos de amor Meu bem, meu bem Será que você não vê? Não ouve nada Meu bem querer Valei-me Deus Afim do nosso amor Não tá com nada Ficar sem você Meu bem, meu bem Será que você não vê? Não ouve nada Meu bem querer Valei-me Deus Afim do nosso amor Não tá com nada Ficar sem você Mas meu amor Pega que eu fiz pra você dançar Ai, 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 ai Lê, 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 oi, 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 oi Esse é meu, oi, 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 o Se pra te conquistar, amor, eu devo ir além do mar Eu vou, eu vou Se você me pedir aquela estrela lá do céu azul Eu vou, eu vou Até o infinito eu vou te dar Se você prometer, amor, não me deixar O mais lindo poema que alguém já escreveu Se você me disser que seu amor é meu Oh meu coração, minha paixão Eu vou te dar Oh meu coração, minha paixão Eu vou te dar Oh meu coração, minha paixão Eu vou te dar Oh meu coração, minha paixão Eu vou te dar Tilson Monteiro Se pra te conquistar, amor, eu devo ir além do mar Eu vou, eu vou Se você me pedir aquela estrela lá do céu azul Eu vou, eu vou Até o infinito eu vou te dar Se você prometer amor, não me deixar O mais lindo poema que alguém já escreveu Te dou se me disser que o seu amor é meu Com meu coração, minha paixão Eu vou te dar Com meu coração, minha paixão Eu vou te dar Com meu coração, minha paixão Eu vou te dar Com meu coração, minha paixão Eu vou te dar Com meu coração, minha paixão Eu vou te dar Com meu coração, minha paixão Eu vou te dar Com meu coração, minha paixão Eu vou te dar Com meu coração, minha paixão De hoje em diante Não vou mais chorar Com meu coração, minha paixão Eu não vou mais me iludir Tenho um coração cansado de sofrer Por amor Perdi Perdi que te perdi Tenho sofrido Tanto por você Estou vivendo Apenas por viver Apenas por viver O meu martírio Dói demais Só Deus Só Deus Sabe a falta E você me faz Por que você Fez isso comigo Eu não queria Te perder Não merecia Este castigo Se loucamente Eu te amei Pra você Me brinquei De hoje em diante Não vou mais chorar Eu não vou mais me iludir Tenho um coração cansado Tenho um coração cansado de sofrer Por amor Desde que te perdi Tenho sofrido Tanto por você Estou vivendo Apenas por viver O meu martírio Dói demais Só Deus Sabe a falta Que você Me faz Por que você Fez isso Comigo Eu não queria Te perder Não merecia Este castigo Se loucamente Eu te amei Pra você Me brinquei Pra você Me brinquei Eu sou um bombeiro Um vento sobrou, aí você chegou Do nada, me cobrindo de amor Voltei a ser menino, feliz com os teus carinhos Coração em braça Me beliz que eu quero ver Se não for sonho vai doer Até duvido que esse amor Que de repente me tocou Agora eu sei o que é viver Foi muito bom te conhecer Isso sim é amor Me beliz que eu quero ver Se não for sonho vai doer Até duvido desse amor Que de repente me tocou Agora eu sei o que é viver Foi muito bom te conhecer Isso sim é amor Um vento sobrou Aí você chegou Do nada Me cobrindo de amor Voltei a ser menino Feliz com os teus carinhos Coração em braça Me beliz que eu quero ver Se não for sonho vai doer Até duvido desse amor Que de repente me tocou Agora eu sei o que é viver Foi muito bom te conhecer Isso sim é amor Me beliz que eu quero ver Se não for sonho vai doer Até duvido desse amor Que de repente me tocou Agora eu sei o que é viver Foi muito bom te conhecer Isso sim é amor Me beliz que eu quero ver Se não for sonho vai doer Até duvido desse amor Que de repente me tocou Agora eu sei o que é viver Foi muito bom te conhecer Isso sim é amor Me beliz que eu quero ver Se não for sonho vai doer Até duvido desse amor Ela vai subir na passarela Bate palma pra donzela Que ela é linda demais Quero ver a galera levantando Que essa gata vem dançando E olha só o que ela faz Ela vai subir na passarela Bate palma pra donzela Que ela é linda demais Quero ver a galera levantando Que essa gata vem sambando E olha só o que ela faz Tira a roupa, faz script, diz E rola onda de reprise Louca e sensual Mexe danadinha Rebola bem maninha Quando chega o pintor Ela libera geral Mexe, remexe, requebra na cintura Balança gostosura Rebola sem parar Gira, rebola, balança a cabecinha Põe a mão na bundinha Vai pra lá e pra cá No balanço do prego Essa gatinha é demais Joga as mãozinhas pra cima E ainda pede mais No balanço do prego Essa gatinha é demais Joga as mãozinhas pra cima E ainda pede mais Ela vai subir na passarela Bate palma pra donzela Que ela é linda demais Quero ver a galera levantando Que essa gata vem sambando E olha só o que ela faz Tira a roupa Faz estripitiz E rola onda de reprise Louca e sensual Mexe danadinha Rebola bem maninha Quando chega o pintor Ela libera geral Mexe, remexe, requebra na cintura Balança gostosura Rebola sem parar Tira, rebola, balança a cabecinha Põe a mão na bundinha Vai pra lá e pra cá É-oh, é-oh É-oh, é-oh No balanço do prego Essa gatinha é demais É-oh, é-oh Joga as mãozinhas pra cima E ainda pede mais É-oh, é-oh No balanço do prego Essa gatinha é demais É-oh, é-oh Joga as mãozinhas pra cima E ainda pede mais É-oh, é-oh No balanço do prego essa gatinha é demais Joga as mãozinhas pra cima e ainda pede mais No balanço do prego essa gatinha é demais Você não sabe o que quer, ah você não sabe o que diz Você só quer me ver, estou em um pé infeliz Eu venho lhe dizer que tudo tem seu fim Não vá pensar você que vou viver assim Vai, 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 vai meu amor, diga a saudade que eu aqui estou Vai, 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 vai meu amor, diga a saudade que eu aqui estou Assim o mundo dá suas voltas, nós também podemos dar Quem sabe algum dia, amor, nós podemos nos encontrar Vai, 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 vai meu amor, diga a saudade que eu aqui estou Vai, 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 vai meu amor, diga a saudade que eu aqui estou Você não sabe o que quer, ah você não sabe o que diz Você só quer me ver, estou em um pé infeliz Eu venho lhe dizer que tudo tem seu fim Não vá pensar você que vou viver assim Vai, 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 vai meu amor, diga a saudade que eu aqui estou Vai, 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 vai meu amor, diga a saudade que eu aqui estou Assim o mundo dá suas voltas, nós também podemos dar Quem sabe algum dia, amor, nós podemos nos encontrar Vai, 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 vai meu amor, diga a saudade que eu aqui estou Vai, 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 vai meu amor, diga a saudade que eu aqui estou Vai, 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 vai meu amor, diga a saudade que eu aqui estou Vai, 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 vai meu amor, diga a saudade que eu aqui estou Vai, 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 vai meu amor, diga a saudade que eu aqui estou Vai, 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 meu amor, diga a saudade que eu aqui estou Vai, 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 meu amor, diga a saudade que eu aqui estou Ninguém imagina a falta que você me faz Nessa distância o nosso amor aumenta mais Sinto no ar teu cheiro o gosto do perfume O teu sorriso, jeito, provoca ciúme Toda a essência desse amor em mim ficou Um sentimento nobre que pra mim restou É complicado a gente dar e não receber Fazer amor demais e não sentir prazer Às vezes acordo sozinho pensando em você Imagino coisas que só você Dizia quando a gente se amava Abra a janela e vejo na rua um casal Nem sempre o que a vida oferece é legal Pois o destino já nos separava Hoje descobrem que o nosso amor é só fachada Que entre nós não existe nada Um sentimento mal correspondido Não posso me negar amor desta ilusão Enfeite sobre o coração Deu esperança amor bandido Eu te amo, te amo, te adoro Eu sei que você quer de novo o meu prazer Eu te quero, te imploro Se foi bom pra mim também foi pra você Eu te amo, te adoro Eu sei que você quer de novo o meu prazer Eu te quero, te imploro Se foi bom pra mim também foi pra você Eu te amo, 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 te E vejo na rua um casal, nem sempre o que a vida oferece é legal Pois o destino já nos separava Hoje descobri que o nosso amor é só fachada Que entre nós não existe nada, um sentimento mal correspondido Não posso me negar amor desta ilusão Enfeitiçou meu coração, deu esperança, amor bandido Eu te amo, te adoro, eu sei que você quer de novo o meu prazer Eu te quero, te imploro, se foi bom pra mim também foi pra você Eu te amo, te adoro, eu sei que você quer de novo o meu prazer Eu te quero, te imploro, se foi bom pra mim também foi pra você Eu te amo, te adoro, eu sei que você quer de novo o meu prazer Eu te quero, te imploro, se foi bom pra mim também foi pra você Eu te amo, te adoro, eu sei que você quer de novo o meu prazer Eu te amo, te adoro, eu sei que você quer de novo o meu prazer Eu te amo, te adoro, eu sei que você quer de novo o meu prazer